E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra fazer um desafio muito legal no Flea the Facility, né? Que é não pode passar por porta e nem abrir Então dê seu like, se inscreva no canal e bora lá! E aí gente, começou aqui, né? Então vamos lá e eu não posso passar pelas portas, né? Então gente, aqui ó, achei! Então é isso gente, deixe muito like no vídeo e deixe nos comentários Muitas ideias de vídeos pra eu trazer aqui no canal, né? Então é isso gente, vamos lá procurar os computadores Eu só posso passar pelos buraquinhos e pelas janelas, né? Então vamos lá, aqui não tem... Nossa que susto! Eu sou meio um susto aqui agora, né? Tudo bom! Achava que era a besta, né? Então vamos lá! Aqui, eu acho que tem um computador Não, não tem computador Gente, cadê os computadores desse lugar, né? Antes era lotado, né? De computadores nesse mapa, aqui achei um, né? Então vamos lá hackear Fly P.C.O.I. Gente, esses especiais são muito lerdo, né? Tudo bom! Muito lerdo demais! Meu Deus, eu prefiro hackear de dois, né? Porque é mais rápido! Então é isso, né gente? Vamos lá hackear! Tá há dois anos que vai hackear um decos, né? Bom! E por enquanto, né? Eu hackeio! Me siga lá no Instagram, gente! Me siga lá no Roblox, né? Vai estar aí na descrição do vídeo E passando aí na tela também Então é isso, gente! A menina, né? Que eu achei naquela hora Este Dark Underline... Meu Deus, gente! É este Underline Dark, né? Vai PC, vai PC, vai... Meu Deus, gente! É muito lento! Muito lento mesmo, né? E é isso! Eu borraquei um Então vamos lá, né? Procurar os próximos Ainda falta três computadores, gente! Três! Meu Deus, né? Três computadores! Meu Deus do céu! É bom que eu não seja pego, né? Nenhuma vez E deixo nos comentários também, gente Se vocês perceberam, né? Ou viram eu passando pela porta, né? Porque eu do jeito que eu sou, né, gente? Eu sou muito lerdo, né? Aí eu acabo passando pela porta E nem percebo, né? Mas tudo bom Vamos lá, gente! Eu só posso passar por janela, né? Meu Deus! Gente, vocês viram? Claro! Vocês viram, né, gente? Meu Deus, que pergunta! Ela vai prender ela Gente, a menina é ousada, né? Ela vai hackear com a besta lá mesmo Eu vou tentar salvar o garoto, né? Por enquanto a menina hackeia lá E é bom que eu não seja pego, né? Eu não posso passar pela porta, né? Então, menina Deixa que a menina salve, então E eu vou hackear o PC, né? Porque não precisa, né? Os dois ir salvar Olha lá Agora ela já salvou E eu aqui fico hackeando de boas, né? Ela vai salvar de novo, gente Então eu vou continuar aqui, né? Vai, 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 PC Vai, PC Ainda falta dois, né? Tudo bom Meu Deus, gente Ainda falta dois E o menino é muito lerdo, gente Ele já foi salvo pela terceira vez E ainda não escapou, né? Então, por enquanto, gente Então, por enquanto, gente O PC não hackeia, né? Deixe muito like no vídeo, né? É muito importante, gente Você tirar seu like, né? Porque senão É, gente E eu errei Ah, não Meu Deus Gente Meu Deus Vai, 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 vai Galera A bicha tá aqui Meu Deus Eu não posso passar pela porta Ela vai me pegar Ela vai me pegar Meu Deus Não dá Não dá Aqui Meu Deus, gente Meu Deus Corre, garota Meu Deus, gente Pô, pé É Meu Deus Eu embolei tudo já Eu achava que não tinha janela Eu achava que só tinha porta, né? Pelos dois lados Aí Eu achava que não ia dar pra salvar, né? Tudo bom, gente Olha lá A besta Eu não posso passar pela porta Meu Deus, né? Ai, ai Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Não Não Gente Eu achava que dava tempo De passar pelo buraco Ah, não Ela vai me prender, gente Que raiva Ah, não, gente Ah, não Odiei, né? E agora eu tô todo bugado, aí Ela me prendeu, né? Agora vamos ter que esperar a mina vir salvar, né? Se ela não for pegar antes Meu Deus, gente Vai, 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 vai Ah, não, gente Eu vou virar gelene Vou virar pecora Ah, não, gente Ah, não, 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 não Gente, eu falo muito anão, né? Tudo bom Ah, não, gente Ah, não, não, não Não é possível Eu salvei a menina Não acredito Ah, não, 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 não Ah, não, não, não Gente, eu virei gelo Ah, não Gente, como eu sou aqui E olha só quem é a besta Ah, 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 ah Meu Deus Eu vou pegar todo mundo Gente, eu sou a besta E agora, gente Eu não Parece que Ahn A besta pode passar pela porta, gente O desafio só serve pra sobreviventes, né? Então Vou pegar todo mundo E é isso, gente Ah, e os créditos, gente Eu não sei quem fez esse desafio Bom, eu vim no canal da Lari, né? E Lari Gamer Ou foi Mirafone Play Nem sei, gente Foi um das duas, né? E é isso, gente Mas Eu vim no deles, né? Mas eu não sei quem foi que fez Olha que Garoto Vem aqui Vou pegar Aí É Não sei quem foi que fez, né? Eu não sei pra quem vai os créditos Então vai pra todo mundo, né? Que já fez esse desafio E é isso, gente Agora Vamos lá, né? Vamos tentar ganhar isso aqui Ah, não Gente, eu passei pela porta Tudo bom, gente Eu achava que Já tinha descumprido, né? Com o desafio Só que eu esqueci, gente Que O desafio é só pra Inocentes, né? Então vamos lá Pegar todo mundo Tem uma menina aqui, ó Então Vamos pegar ela, né? Ela tá aí ainda, será? Vamos lá Vamos ver Vamos testar Calma aí, gente, ó Cadê ela? Gente, ela escapou Como assim? Como assim, gente? Ela escapou Nem eu sei, né? Era pra ter marretado ela Pegar Vou pegar ela Vou Amarrar ela Vou congelar ela Vou jogar ela Meu Deus, gente Olha o que eu tô falando Tudo bom Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Falei nada com nada Não é nada com nada Ah, mas eu vou pegar Mas eu vou pegar Essa garoa Tá Mas eu vou pegar Calma aí Calma aí Eu vou pegar Eu vou pegar agora, gente Repara só Repara só E Ai, que ódio Dessa garota, gente Que ódio E ainda salvou o garoto Ah, não Ah, não Ah, não Eles tão me dibando Lindo, maravilhoso Calma aí Calma aí Calma aí Eu vou pegar Calma aí, gente Cadê? 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 Não Não está aqui Ah, gente Pelo amor de Deus Eu odeio esse jogo, gente Eu odeio Meu Deus, né? Que ódio Ai, que ódio, gente Ah, mas calma Peguei Aê, gente Peguei a menina pro Peguei E ainda vou prender lá em cima, gente E eu vou camperar Então nem aí Tô nem aí Vou camperar mesmo Né? E se não eu vou perder o jogo Eu não quero perder, gente Então vou esperar ela morrer mesmo Então nem aí, gente Vamos lá Vai, garota Morre E vamos ver se alguém vai vir salvar, né? Eu não vou sair daqui, gente Eu não vou Não quero perder o jogo, gente Só tem dois PC E ainda tem duas pessoas pra pegar, né? Então não vou sair daqui E por isso, gente Vocês tem que deixar muito like Porque eu estou sendo muito pro, né? Tudo bom Só que Ah, garota Vem aqui Ah, deixa ela salvar, gente Mas eu pego outra Mas é Deixa ela salvar, gente Deixa ela salvar E eu vou pegar todo mundo Será que esse menino não sabe salvar? Cadê ele? Gente, cadê o menino? Gente, cadê o menino? Gente, eu não sei pra onde ele foi, né? Então vamos esperar, né? As menininhas congelarem Uma já congelou, né? Então vamos esperar o outro Gente, cadê ele? Ele não tá aqui Meu Deus, gente Eu sou muito camper, né? Tudo bom? Deixa aí nos comentários, gente Hashtag camper Olha só Vem aqui, garotinho Aê Peguei, gente Peguei Vou ganhar Lindo, maravilhoso Aqui, né? Tudo bom Eu vou ganhar Eee Gente, aí que lindo, né? Gelém Meu Deus, gente Ganhei Aê Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Deixem nos comentários Muitos desafios, gente Muitos mesmo, né? Os mais desafios Que vocês conseguirem lembrar Deixem nos comentários, né? Deixem também nos comentários Se vocês gostam Demais E é isso, gente Deixem muito like Me sigam nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau